Você não tem medo de falar de Cuba? Porque o regime dos Fidel é muito forte. Cara, eu comecei com 16 anos. Então, aí é que tá pra mim. Meus pais tinham muito medo no começo. Porque, assim, o Fidel, tem óbvio, o Fidel Carlos, são os irmãos, vou falar irmãos Fidel. Os irmãos é uma coisa muito, muito assim, me parece, não sei, que o outro irmão, não o Fidel, o Raul, é mais tranquilo. Eu ia usar uma palavra, mas é feio o palavrão, mas é assim, medroso, vai, vai, cagão. Ele é um cagão de população ou em cima do exército cubano? Por exemplo, o Fidel é o Lula e o Raul é uma Dilma, digamos assim. Entendi. Quem manda por trás, na época da Dilma, quem mandava por trás era o Lula. E ela era uma marionete, digamos assim. Eu não sei, eu não lembro quanto tempo já os casos estão no poder, estão há muito tempo, mas tem um governo anterior. É, então, tinha um governo anterior, né? O Batista. O Fugêncio. E era mais tranquilo ou não? O Fugêncio, ele foi eleito. Aí o problema dele foi que depois ele ficou com muito medo e na reeleição ele deu um golpe de Estado. Com medo do Fidel dar o golpe. E esse foi o erro dele, ele perdeu muito apoio. Mas nem se compara a ditadura do... Assim, nenhuma ditadura é boa, com certeza. Você acha que o Fugêncio era melhor que o... Não, sem sombra de dúvidas. E Cuba, assim, disparada na economia e tudo. Chegou o Fidel e acabou com tudo. Propriedade privada. Matou pessoas. Pessoas fugindo. No dia que o Fidel tomou poder, pessoas fugindo de barquinho pra Miami. Então, não dá pra comparar. Não dá. A melhor estrada de Cuba tinha um diamante. O diamante sumiu depois que o Fidel tomou poder. Não, e faltou metade da estrada pra construir. Até hoje, a estrada não foi concluída. A obra. Deixou pela metade. Como o Fidel e o Fidel deixou quando foi destituído. Você gosta da música cubana? Cara, eu gosto muito. Mas perdeu muito a qualidade. É, porque eu acho que por causa desse regime, ouve-se pouco também, né? Você não vê muita coisa. Eu sou muito fã de um grupo que se chama Vanna Delirium. Que canta... Carnavalera... Ah, sim! Nossa! Eu sou muito fã. E orixas. É. Não, orixas tocou muito no Brasil. Meu Deus do céu. É que a Vanna Delirium... A Vanna Delirium era muito famosa no Brasil por causa de uma novela, que era Cubana Khan. Sim. E essa música bombava muito. Sabe que música é essa? Fala... Muito diferente. Essa é uma... Então, carnavalera... Você empolgou, você empolgou. Gente, bum, 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 bota. Meu Deus do céu. Eu gostei. Se ele é a Cruz também. Super anticomunista. Willy Chirino. Qual é o problema de ser anticomunista dentro de um regime ditatorial? Ah, você corre risco de perder seu emprego, de ser perseguido, de ter a sua família também perseguida. É isso. E pode até morrer. Simples assim. Você não tem o direito de pensar diferente. E eu não consigo compreender. Você saiu de um regime assim pra cair na política brasileira, Zônia. É, exatamente isso que eu ia falar. Cara, mas desde pequenininha, sabia? Você podia fazer tudo. Você podia ir em veterinário. Você podia rodar esse monte de surfista. E você me cai de novo na política. Desde pequenininha, eu sou assim. Eu tenho um temperamento muito forte, sabe? Eu gosto de me posicionar. E na escola, me chamamos de contra-revolucionária. A professora... Eu tinha sete anos de idade. Olha isso. E a professora incentivou a turma a me chamar de contra-revolucionária. Imagina isso pra uma criança de sete anos. Só porque eu me recusei a dar uns centavos aí pra MTT, que é uma coisa do governo. Que eu falei, ah, eu quero comprar pirulito, bala com isso. Eu não quero dar. Por que eu tenho que dar? Só por isso.